E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao Knavo Latec. No vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing da melhor capa para iPhone XR, segundo a minha opinião. Essa capa aqui da Subcase, vou abandonar essa daqui porque essa daqui era só um quebra galho. Tô louco pra testar essa nova capa, então vem aqui comigo no vídeo. Sapeca a vinheta! Se é a sua primeira vez aqui, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Já é da casa? É só deixar o like. O link pra você comprar a capa da Subcase pro iPhone XR tá logo aqui na descrição. Então bora logo abrir aqui, já tô com a faquinha de mesa. Vamos passar a faca aqui. Gosto demais das capas da Subcase. São as minhas favoritas, galera. Na minha opinião, é a melhor sim. Cara, tá difícil aqui, hein? Pronto, consegui aqui. Galera, as capas que eu uso aqui sempre são da Subcase. A capa do meu Galaxy Note 10 é da Subcase. A capa aqui, ó, do Galaxy Tab A 2019 é da Subcase. Ele fica aqui escondidinho porque eu uso ele pra ter o retorno da gravação. E tá aqui o modelo, é esse daqui. E esse é o que eu mais gosto, ó. O Eye Blast, é esse daqui que vocês estão vendo. E o modelo aqui, ele tem aquela certificação, tá certo? Militar, que tem nos smartphones da LG. Tava muito ansioso por essa capa porque essa daqui é apenas o quebra galho. Essa capa aqui é dessa que eu tô falando, cara. Como vocês podem ver, galera, é o modelo Ares, que é o mesmo do Galaxy Note 10. Então vamos tirar essa primeira película aqui. Vamos tirar aqui a película frontal. E agora vamos fazer a remoção aqui, ó. Porque essa daqui, galera, ela vem com esse frame, tá certo? É igualzinha do Galaxy Note 10, como eu já falei pra vocês. Então eu vou tirar aqui, pra não danificar. E galera, olha só a surpresa, cara. Que surpresa bacana. Olha aí, galera, tem uma diferença sim. E eu gostei bastante, cara. A diferença desse modelo Ares aqui, pro modelo lá do Galaxy Note 10, é que esse daqui, galera, ele vem com a proteção frontal de acrílico. Então, cara, o iPhone XR vai ficar praticamente destrutível. Porque eu já vou colocar essa capa aqui, ó. E encaixando com isso daqui, fora que ele já tem a película 3D que eu coloquei nele aqui, ó. Como vocês podem ver. Cara, vai ficar praticamente destrutivo. Ó, isso daqui é uma surpresa. Eu realmente não achava que vinha com essa proteção de acrílico. Eu achava que era igual ao Galaxy Note 10, que não vem. Melhor ainda, né? Galera, eu vou passar um paninho aqui e vou montar a capa e mostrar pra vocês pra ver como é que ficou. E galera, capa montada. Gostei demais. Agora, uma coisa é certa. Ele ficou bem mais robusto, tá certo? Mas o intuito é justamente proteger o smartphone. Como vocês podem ver, ó. Ele ficou com uma protuberância aqui nas laterais, tá certo? Justamente pra, no caso de ele cair assim de tela, o que que acontece? A gente tem a proteção de acrílico. Temos a película 3D. Só que, mesmo assim, se ele cair dessa forma, a tela não vai ser atingida por conta dessa protuberância, ó. Então, ele cai assim e é amortecido com esse material aqui emborrachado. Cara, gostei demais. Não tá atrapalhando em nada no touch. Ele gruda assim um pouquinho, mas com o tempo isso daqui eu já testei essa capa. Vai sumindo, tá certo, ó. Show de bola. O iPhone XR já é um pouco mais gordinho, como vocês já sabem. Então, nenhum problema quanto a isso, porque compensa na bateria. E agora ele ficou realmente bem robusto, cara. É uma maquinazinha. Viu isso daqui? Deixa eu mostrar pra vocês nesse ângulo aqui, ó. Eu gosto dessa capa aqui porque ela deixa bruta, mas ela tem a traseira transparente. Então, de certa forma, não tira tanto o design do iPhone. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, como não tá atrapalhando a questão da sensibilidade. Ó, vamos aqui no geral, vamos aqui na memória do iPhone, vou voltar aqui, voltei. É, galera, não tá atrapalhando em nada aqui a usabilidade do iPhone com essa capa da Subcase. Que, cara, gostei demais. Os outros smartphones aqui que eu pegar, vou entrar em contato com eles de novo pra eles mandarem aqui pra mim, pra eu poder tá testando. E se tiver alguma coisa que não me agrade tanto, eu vou falar pra vocês lá no meu dia a dia, no Instagram. Se você ainda não me segue, é arrobaVilatec. Novidade do canal em primeira mão é lá e também alguns testes que eu tiro pra fazer no meu dia a dia. Pra economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. E pra mais vídeos de unboxings, reviews e tutoriais, se inscreve aqui no canal, ó, arrobaVilatec. Vou sair fora agora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!